No final de um troço, toda a gente, geralmente o pessoal vai logo ver o tempo do outro, quanto é que tu fizeste, quanto é que tu fizeste, não, toda a gente só dizia assim, viste o gajo, o pessoal, viste o gajo, então é assim, no meio de um troço, que era um troço da foia, que é um troço, chuvou-se com frio, estava um tipo como a Gabardino e toda a gente passava o tipo, mostrava como deve ser. Só estava com a Gabardino, só, calor, 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 e então aquilo, quer dizer, foi o desmanchar, foi o tema do Raul. E era um gajo? Um gajo. Assar como vocês tiverem. Muito, muito, só aqueles episódios que acontecem, que as pessoas não estão à espera. A verdade, querendo me dar, se fosse uma mulher, era igual. Tem aquilo de boa. Isso aí, se estava no bagajo, é impressionado. Mas é giro que no final do troço ninguém perguntou até para si ninguém, visto o gajo? Já cá estamos de novo, é a segunda parte da conversa com o Ricardo Teodósio e com o José Teixeira. É um bar que estamos a fazer desde o Algarve, desde a guia em Albufeira, com dois campeões nacionais de ralís. A semana passada foi uma conversa muito interessante, muito intensa, muito rápida, obviamente, e tinha que ser. E esta segunda parte promete, e eu vou diretamente aqui ao Ricardo, para relembrar-nos uma história que tem a ver com Daltónico, será? É, tem a ver. É o seguinte... Já somos dois. Pois há dois Daltónicos aqui nesta mesa. Três, eu também sou. Também és Daltónico? Já, agora? Sou o único normal. O Miguel não consegue diferenciar o branco do azul escuro. Isso é uma gravidade. Eu gravo muito à verde. Isso não é Daltónico, isso é perjuízo já. Mas, voltando à história do Daltónico, eu desde pequenino, isto de uma pessoa que nasce de Daltónico e é Daltónico a vida toda, mas não sabia que era Daltónico. E eu só fiquei a saber que era Daltónico quando fui fazer a inspeção para a tropa e eu fazer a inspeção a um senhor lá do exército que mostra-me uma placa, tipo uma raquete, com várias bolinhas dentro. Muitas bolinhas, para ver número, um número. Diz-me assim, que número é este? E eu olhei para aquilo, isso número, não está aí número nenhum. Mas você quer com outras bolinhas? E se não, não vejo aqui número nenhum, se não, não vejo? Diz ela assim, ah, este é Daltónico. E eu, Daltónico? Mas porquê é passado Daltónico? O que é isso? É algum aparelho de cara? Ainda pensaste que era um aparelho de cara? O que é que vem a ser isso, Daltónico? Diz-me assim, bom, mas já se aqui mostra uma outra placa e que tinha o número 13. Diz-me assim, ah, então é o número 13. E na outra não viste o número? Não. Ok, passou. Isto passou, mas claro. Antes disso ainda tenho outra, esta foi a, quando eu descobri ao certo que era Daltónico. 1993, Cartódromo, Cabo do Mundo, eu estou a disputar uma categoria nova, que eu tinha sido campeão nacional no ano anterior, em 92, na Fórmula A, vou a disputar a Livre 125. E o que é que acontece? Na Livre 125 arrancamos parados. É um carto com a caixa de velocidades, que hoje em dia chamam-lhe o KZ, e eu estou, que tinha-me corrido mal nos treinos carometrados, o carto era novo, e eu estou, e eu estou, e pronto, e surgiram ali uns pequenos problemas de desventude, ao fim e ao cabo, e talvez um bocadinho falta de jeito também do piloto, também era tudo novo, ao fim e ao cabo, novo naquela categoria. O que é que acontece? Treinos carometrados com o normal, parte do último. Ora, vou na pré-egrelha, estou em último, era a minha segunda corrida naqueles cartos. Ora, na primeira vez, pronto, eu estava de terceiro e estava concentrado e pronto, correu bem. Nesta vez eu estava em último, e estava despreocupado com aquilo, preocupado, mas despreocupado, e pronto, e quando paro na pré-egrelha, e dão lá o sinal que vai começar a corrida passado pouco tempo, e eu estou assim com a cabeça em baixo, a agarrar na embreagem, que a embreagem fica na mão esquerda, não tem embreagem de pé, nos cartos já na mão, e meto primeira. E assim que levanto a cabeça, vejo uma luz, meu amigo, com licença, aqui vai o Ricardo Tidósio. E aí, eu e ele, e estou a discutir. No arranco, ultrapassa aquela gente toda e discuto na primeira curva o lugar com o primeiro. E aos toques assim, aos toques ao outro, e eu em primeiro, bandeira vermelha. E eu penso, bandeira vermelha, mas bandeira vermelha é porquê? E depois me pensaram, ai, eu vou pensar, ai, arranquei com o vermelho. Mas vermelho, para ver. Oh, mas óbvio, mas eu vi uma luz acesa, eu não vi o que é que era, eu dava uma luz acesa, aquilo é para arrancar. Uma certidão, uma certidão, não tónico. Às vezes vamos numa ligação, para ver, quando o carro corrida, dirigem-me para um troço, começa a dizer assim, a cor é aquele carro, e é quando o lixo, não é? Aquilo é castanho metalizado, a sério. Uma vez na Madeira, com outro cupiloto, olha, um daqueles cupilotos que foi campeão, ao meu lado, e eu fui o segundo. Então, como é que isso aconteceu? Isso já aconteceu várias vezes comigo. O cupiloto do outro piloto, do outro carro que foi campeão, houve uma prova que não fez. E como não fez aquela prova, e o meu cupiloto fez as provas todas comigo, eu tenho menos pontos que ele, piloto, mas o meu cupiloto tem mais pontos que o cupiloto dele. E o meu cupiloto... São sempre duas classificações separadas. E aconteceu que eu já fiz três campeãs nacionais de grupo N, e eu só fui uma vez. Fui quatro. Fiz quatro campeãs nacionais, cupilotes, e eu só fui uma vez campeã nacional de grupo N, Eles andam a tentar uma ganda também. Andam, 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 andam. Vira ali, vira ali, e tu tão. Eu faço o primeiro. E eles chegam o primeiro. Não, mas isso não é bem assim. Vocês sabem que o Ricardo é considerado um piloto de espetáculo a nível nacional. Ele anda muito de lado. E ele se esquece de cortar a meta e nós vamos ser para a frente. Ele vai de lado. Mas é, realmente é, realmente é. É, de lado a deck. Como eu estava a contar, eu venho com o pau primais a fazer o rally da Madeira e chegamos uma zona de obras, uma zona de obras que estão com aquela raquetezinha das cores de um lado e do outro. Azar, o meu sou o primeiro da fila. Chega lá o primeiro da fila e eu se pão. O gajo há de mudar a placa. E não vinha ninguém de frente, mas eu parei. E o gajo cai raquete. O gajo cai raquete de coisa, mas não fazia sinal nenhum, nem vai, nem vem, não. O gajo cai raquete. E eu parar no carro de rali, à espera, no Mitsubishi, que está a alugir para trás de mim, se não me engano, na parede lá no fundo. Quando ele muda... O que é que acontece? Eu vir-me para o pau primais e digo assim, ó pau, olha lá uma coisa. O pau primais não tinha lidação com o Azinho, era o nosso primeiro rally. Já tinha feito rallies com outros co-pilotos e não tinha corrido bem e eu decidi, disse não, vou levar outro co-piloto, a ver se isto corre um bocadinho melhor, porque com o outro desgraçado, entre aspas, tínhamos ficado parados sempre no caminho e eu não sou de pensar substancioso. Ah, penso um bocadinho na coisa, mas pronto, ah, mas deixa-lá pôr este gajo ali de lado, não há outra, a ver se isto corre melhor. Na dúvida. E a verdade é que começou a correr melhor, correu tão bem que acabou por ser ele o campeão nacional de grupo N, de co-pilotos, e eu fiz segundo, perdi por dois pontos. Mas o que acontece? E pergunto ao Paulo, Paulo, a cor é que aquilo está? Aquilo está vermelho ou aquilo está verde? E o seu Paulo, o quê? Diz a raquete ali do Cidinho que está nas obras, aquilo está vermelho. Sei lá, eu sou daltónico. E se olha, então já somos doenca. Siga. E ele diz assim, olha, deixa de bom. Então o mudar, vamos. Se for para andar, a gente já vai. Ele já nos dá o sinal. E o rapaz vai, o senhor vira e vira a placa. E quando vira a placa... Vermelho. Não, não. Estava vermelho. Vai lá, vai lá, vai lá. E ele, quando mudou a placa, fez sinal assim para a gentira. O senhor não faz sinal para a gentira. Aguenta. A gente vai lá, espera, para a gentira, não está na hora. Há cores que é difícil. Olhe, isto com preto para mim é difícil. Sim, pois. Não é? Gostas de desenhos animados? Gosto. Gosto muito. Viste os irmãos daltónicos. Os daltónicos. Muito bom. E os gatos eram do mesmo tamanho. Claro, era o escadinha. Era o escadinha. O Miguel hoje está... O Miguel hoje está pertíssimo. Está muito bom. Irmãos daltónicos é muito bom. Vais para as redes sociais. O que lixavam esses gajos, os daltónicos, era lá o gajo da... É mais rápido que a... É o que lixavam esses gajos sempre. Eu não sou desse tempo, Miguel. Desses irmãos. Eu sou mais do super-rato. Tu és do tempo do super-rato? É, super-rato, sim. Safava sempre a ratinha. Era ele? Era? A mulher dele? O Miguel ia safar sempre. E safava. A ratas de sorte, não é? Não, a ratas de sorte. A mulher dele, quando ela estava em perigo, ele safava sempre. Zé, Zé, dá aí uma. Opa. Agora tu queres. Isto é difícil. Zé, Zé. Opa. Está difícil? Nós estávamos já um bocado a falar aqui no off the record, não é? Que nós acabamos por passar muito tempo juntos, não é? E ele às vezes diz, volta-se para mim, diz que está mais tempo comigo do que com a mulher. Não sei porquê. Está há pouco tempo com a mulher. É verdade. Como nós dizemos muitas vezes, já namoramos há muito tempo, não é? E então acontecem muitas situações connosco, obviamente, dentro do carro, fora do carro. E às vezes acontece, por exemplo, nós chegarmos... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto